Hoje eu vou ensinar a como desenhar passo a passo o personagem Ayanokoji Kiyotaka do anime que realmente não sei o nome. Vou ensinar passo a passo pra vocês, beleza? Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Vamos começar aqui o nosso desenho, lembrando que este desenho vai fazer parte da playlist de desenhos fáceis de desenhar. Eu vou deixar um cardzinho aqui em cima que é onde eu faço desenhos usando apenas um lápis, uma folha e uma borracha, certo? Vamos lá então. Primeiro passo pra gente dar foco aqui na base do rosto do nosso personagem, né? Vamos colocar um círculo bem grande, tá? Realmente eu não sei de qual anime é esse personagem aqui porque eu não conheço esse anime, tá? Se alguém souber o nome do anime aí, por favor, comente aqui embaixo, tá bom? Vamos lá então. Fizemos aqui essa base do círculo, tá? Vamos fazer uma linha bem aqui no meio também, ó. Não chega a ser bem no meio, né? Fazer uma curva aqui nessa parte de cá, ó. Porque ele tá com o rosto um pouco de lado, tá? Fez essa marcação aí, a gente vai colocar uma linha aqui mais ou menos, ó. Vocês podem ver que essa parte de cá, ela fica um pouco mais alta que essa daqui, tá? E vamos colocar uma segunda linha também aqui, ó. A gente vai poder fazer a parte de baixo dos olhos dele. Feito isso então, a gente pode colocar dois círculos ovais, tá? Colocando o primeiro círculo aqui, certo? E o segundo círculo nesta parte de cá, ó. Aí nós temos as duas marcações do olho. Vocês podem ver que essa parte desse olho aqui está maior do que essa por conta da perspectiva. Como aqui mostra mais, né? E aqui mostra um pouco menos, está mais distante o rosto. Fica um pouquinho menor, tá bom? Pessoal, antes de continuar aqui o tutorial, tá? Eu ia falar pra vocês que eu não estou muito bem na garganta. Então, se tiver alguma falha na voz aí, eu peço desculpas pra vocês, tá bom? Vamos lá. Primeira parte aqui então, segunda, terceira, quarta, quinta parte, né? Vamos fazer a linha dos olhos aqui. Vamos colocar uma linha pra cá. Certo? Fazer uma outra linha aqui também. Essa linha vai acompanhar essa base do círculo aqui que a gente fez de início, tá? Beleza. Vou fazer um pouquinho maior aqui. Vamos fechar essa base aqui embaixo, ok? Trazemos a linha aqui já pra fazer essa partezinha aqui mais escura, né? Dessa base do cílio dele. Vamos deixar essa partezinha aqui também um pouco mais grossa, tá? Geralmente, né? Não é sempre, tá? Mas geralmente os olhos de animes aí, a parte de cima tende a ser um pouco mais grossa por conta do cílio, né? Depois disso, então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar uma linha nesta parte aqui. Seria a primeira parte da linha da pupila, tá? Ou da marcação da bolinha ali do olho, né? Beleza. Vamos fazer agora a descida aqui nessa parte de cá, ó. Seria a continuação nessa partezinha aqui. Vamos fechá-la mais ou menos aqui assim. Essa parte de baixo tende a ser um pouquinho mais fina, tá? Vamos fazer agora aqui um círculo bem grande, né? Pra fazer a base da pupila em si. Fechamos bem preta essa parte de cá também. Vamos colocar um círculo de luz mais ou menos nesta região aqui, tá? Feito o círculo de luz ali, a gente pode já começar a sombrear essa base do olho aqui. Eu vou deixar esse sombreado mais escuro aqui na parte de cima, tá? E vou deixar um pouquinho mais claro na parte de baixo, olha, né? Porque ele tem quase como se fossem duas camadas de cores aí, né? Na parte do olho dele, tá? Realmente espero não estar enganado, né? Então, nas bordinhas aqui eu vou deixar um pouco mais escuro também. E vamos deixar um pouquinho mais claro ali só nessa partezinha de dentro aqui, tá? Essa parte de baixo aqui do olho. Deixando o olho mais ou menos assim, certo? Feito isso então, a gente vai fazer a mesma coisa agora no outro lado do olho, tá? Eu posso até colocar já a marcação do nariz aqui também. Vamos colocar uma linha aqui mais ou menos. Vamos baixar essa linha aqui também. Feito então aqui a marcação do nariz dele, tá? A gente vai fazer a parte do outro lado do olho também, né? Mesmo esquema, pessoal. Vou fazer uma linha aqui. Essa linha vai subir também aqui, ó. Seria esse mesmo encaixe do lado de cá, tá? Vamos fazer a continuação aqui dessa base do olho aqui também pra cima. Vamos fazer esse encaixezinho mais ou menos aqui assim. Deixando essa partezinha de cima um pouco mais grossa, tá? Seria a base superior aqui do cílio, né? A gente pode até encaixar aqui. Beleza. Vamos fazer agora a descida do olho também aqui nessa base do lado de cá. Deixando essa partezinha aqui um pouco mais grossa também. Já pintamos de preto, né? Pra deixar bem escura essa base do cílio. Vamos fazer agora também a parte do olho dele. Nota que esse olho do lado de cá está um pouquinho mais pra cá, né? Então, naturalmente, esse outro olho vai estar aqui também, tá? A gente vai fazer um encaixezinho aqui. Vamos fazer mais uma descida também nessa parte de cá. Esse olho aqui é um pouquinho mais arredondado e um pouquinho maior, né? Por conta da perspectiva que eu falei pra vocês, tá? Vamos fazer um encaixe aqui, então, dessa base do olho. Vamos descer até mais ou menos aqui assim, certo? Feito isso, então, a gente pode fazer já a base da pupila aqui dentro, tá? Deixando mais arredondado também, né? Pintamos de preto. Vamos colocar o círculo de luz. Vocês podem ver que o círculo de luz tende sempre a estar do mesmo lado, tá? Por conta do reflexo aí, né? A gente vai fazer também essa base aqui da parte do sombreado do desenho também. Vou sombrear já o desenho também, essa parte do olho. Porque vocês sabem, né? Que esse desenho aqui é feito só com um lápis, né? Faz parte da nossa série de desenhos fáceis de desenhar, né? Então, ela fica usando... Eu uso só o lápis pra fazer todo o desenho, tá? Por isso que eu já vou sombrear aqui pra vocês. Mais ou menos assim. Depois eu vou dar uma caprichada a mais, tá bom? Feito isso, então, já temos aqui a base dos olhos, né? Do nosso personagem. A gente vai fazer aqui a parte da pupila... Pupila não. A parte da pálpebra aqui em cima, ó. Linha aqui pra cima. Vamos fazer uma curva, tá? Pequenininha, né? Beleza. Fez a parte da parte da pálpebra. Vamos fazer uma linha também aqui em cima. Vocês podem ver que ela fica na mesma altura aqui, né? Da base do olho, tá? Então, a gente vai trazendo essa linha pra cá. Certo? Vamos colocar também já a parte da sobrancelha. A gente pode colocar depois, porque a sobrancelha fica acima do cabelo, tá? Mais uma vez, aquele anime, né? Que faz o cabelo primeiro, depois a sobrancelha fica meio que por cima ali do cabelo, tá bom? Então, vamos fazer aqui primeiro. Nessa parte de cima aqui, ó. Fazer uma linha lá pra cima, tá? Que vai ser a divisória aqui, ó. Dessa base da franja do cabelo dele, tá? É mais ou menos aqui assim. A gente já pode fazer como se fosse uma onjinha mesmo aqui, ó. Uma outra linha pra cá também. Essa base de cá, ela é um pouquinho menor, praticamente. Vamos deixar ela aqui assim, ó. Fazer a curva do cabelo, né? Seria a divisão ali do cabelo dele. Vamos fazer nessa base de cá, ó. Algumas ranhuras aqui pra poder já fazer o encaixe da entrada ali do cabelo dele, tá? Mesma coisa nesse lado de cá também. Certo? Fizemos um encaixe, então podemos colocar mais uma linha lá pra cima. Beleza. Vamos fazer agora a parte da franja aqui do cabelo dele, tá? Primeira linha. Essa linha é um pouco mais fina, né? Vai vir até aqui. Feito essa linha do lado de cá, a gente vai fazer uma outra descida também nessa base aqui, ó. Descendo a linha até bem próxima aqui do olho, tá? Essa vai ser um pouquinho mais grossa. A gente vai abrindo um pouquinho mais, tá? Traz a linha mais pra cá. Beleza. Vamos fazer o mesmo encaixe agora um pouco mais grosso também, tá? Ele vai aumentando, né? Com a forma vai chegando aqui nessa parte do cantinho. Leva essa linha lá pra cima também, um pouquinho mais grossa, ó. Deixa bem lá em cima, certo? Vamos fazer mais uma linha aqui também. Essa linha vai entrar um pouquinho nessa base do olho aqui, tá, pessoal? Mas não tem problema, ó. Fazer um encaixe também no lado de cá. Traz a linha até mais ou menos aqui em cima. Beleza. Temos a primeira parte da franja, né? A gente vai fazer agora a linha da descida do cabelo aqui, tá? Ela passa bem rente aqui, ó. Na altura do olho e vai encaixar mais ou menos aqui assim, tá bom? A gente vai deixar em espera essa linha, encaixando uma base aqui. Beleza. E mais uma outra linha no lado de cá, ó. Certo? Feito isso. Então a gente deixa em espera. Por enquanto, vamos fazer o outro lado do cabelo, tá? Lembrando, pessoal, se tiver dificuldade no desenho, eu sempre falo pra vocês aqui, né? Vai pausando o vídeo, faz devagarinho aí que você vai conseguir, tá bom? Qualquer dúvida, comente aqui embaixo. Estou sempre disponível aqui nos comentários pra trocar uma ideia com vocês e conversarem sobre as dúvidas de vocês também, tá bom? Vamos encaixar agora a parte do lado de cá. É o mesmo número de franja, tá, pessoal? De cabelo, né? A gente vai fazer uma linha mais fininha aqui pra cima. Beleza. Vamos continuar a linha descendo aqui também. Ela vai vir até bem próximo aqui da base do olho, tá? Subiu novamente, um pouquinho mais grossa, né? Certo? Mais uma outra linha pra cá. Na verdade, aqui são três, né? No lado de lá são quatro linhas e aqui são três linhas, tá? Encaixou aqui. Chegou nessa parte de cá, vamos pra descer uma linha aqui embaixo, tá? Mais ou menos aqui assim, ó. Abrindo um pouquinho essa base do olho. Vai vir uma linha lá de cima, ó. Essa linha de cima aqui, ela vai encaixar mais ou menos aqui assim. Certo? Vamos encaixar essa linha aqui. Beleza. Vamos fazer esse encaixe da linha lá pra cima, ó. Pra fazer essa base do cabelo dele. Certo? Vamos descer agora essa base aqui. Já seria pedacinho do rosto dele aqui, tá? Vamos descer já essa parte do lado de cá, ó. Antes de começar a fazer a base do rosto dele aqui, a gente pode começar a encaixar a parte da boca, ó. Fazer uma linha bem pequena aqui. Beleza. Fez essa linhazinha, a gente pode começar já a demarcar essa base do rosto, tá? Vamos descer a linha mais ou menos aqui assim, ó. Chegou na altura aqui da parte da boca dele. A gente pode começar a encurvar essa base pro lado de cá. Lembrando que ele tem o queixo razoavelmente grande, tá? Pra não chamar ele de queixudo, né? Vamos fazer essa linha subindo aqui também, ó. E ela não vai ser completa, ela não vai chegar até o final, tá? Ela vem até mais ou menos aqui assim, ó. Até aqui mais ou menos vai ficar essa linha do rosto dele. Agora a gente vai continuar deixando um espacinho aqui, ó. Levantando aqui um pouquinho mais pra cima essa base. A gente vai fazer já a curva da orelha. Só que antes de fazer a curva da orelha dele aqui, a gente tem que fazer a base do cabelo no lado de cá, ó. Vamos fazer uma linha mais ou menos aqui assim. Seria as mechas que saem pra fora aqui agora do cabelo, né? Certo? Colocar mais uma mecha também nesse lado de cá. Essa mecha aqui, ela vai ser um pouco maior, tá? Levantá-la aqui assim mais ou menos. Certo? Vamos levar essa linha lá pra cima. Beleza. Mais ou menos assim vai ficar esse pedacinho do cabelo, né? Nessa parte de cá a gente vai correr mais uma linha aqui também, ó. E essa linha vai descer até aqui embaixo, tá? Como se fosse um til mais solto, né? Ficaria na base do cabelo dele, tá? Mais ou menos aqui assim. Beleza. Depois disso, o que a gente vai fazer então, pessoal? A base da orelha agora, tá? Ó, esse encaixe do lado de cá. Levar essa linha bem aberta aqui, ó. Vamos trazê-la até mais ou menos aqui assim, ó. Passar aqui por trás, ó. Pra fechar essa base da orelha dele, tá? Vamos fazer uma linha continuando aqui. Beleza. Mais outra linha pra esse lado de cá. Certo? Vamos descer essa curva aqui também. E mais uma outra linha aqui nesta base, ó. Assim a gente já tem aqui finalizado essa parte da orelha dele, tá? Finalizou a base da orelha, a gente já pode descer a linha do pescoço também, ó. É mais ou menos aqui assim. O pescoço dele é relativamente grande também, tá? Fazer uma linha aqui. Beleza. Vamos fazer agora já a curva aqui da parte da camiseta. Que não vai aparecer muito, né? Por conta do espaço aqui da folha, tá? Mas a gente vai levantar um pouquinho aqui. Vamos fazer uma outra curva pra esse lado de cá também. Beleza. Encaixamos aqui. E já fizemos a segunda parte aqui também, que seria a parte ali da blusa, né? Que fica por baixo ali da roupa, tá bom? Nessa base do lado de cá a gente vai trazer a linha do pescoço até aqui embaixo, tá? Vamos fazer já a subidinha aqui também, ó. Aquela partezinha aí seria a continuação aqui, né? Da gola da camiseta, tá bom? Eu vou até aumentar um pouquinho mais o queixo, eu acho, talvez. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho que eu vou aumentar um pouquinho mais o queixo, tá? Deixa ele um pouquinho mais fechadinho. Mais ou menos aqui assim. Tá um pouquinho mais encurvada essa base de cá, ó. Vamos encaixar aqui assim também. Sempre bom dar uma olhadinha no seu desenho, tá, pessoal? Vai olhando aí, né? Ver se tem algum erro, alguma coisa assim. Você vai consertando, tá bom? Vou encaixar aqui, beleza. Vamos fazer a outra parte do cabelo no lado de cá, então, ó. Alguns fios aqui nessa parte de cá não mostram a orelha, tá, pessoal? Fazer os encaixes aqui. Mais outra linha pro lado de cá. Fechou essa linha aqui nessa base, vamos fazer uma linha pro lado de cá também, ó. Entrando aqui pra dentro dessa base do cabelo, ó. Temos o encaixe aqui. Certo? Vamos fazer mais uma outra linha aqui embaixo também. Vamos levantá-la novamente. Essa base de cá, ela vai fazer toda essa curva aqui e vai sair mais ou menos aqui em cima. Mas não é o último fio de cabelo ainda, tá? Tem mais um outro fio pra vir aqui por trás, ó. Esse fio vai ser um pouquinho menor, na verdade, né? Deixa eu trazer a linha até aqui, mais ou menos, ó. Vamos encaixar aqui assim. Beleza? Fez esse encaixe ali, então. A gente pode colocar até mais um outro fio que fica mais solto aqui nessa parte da cabeça dele, ó. Vamos colocar agora também os detalhes, né? Fechando um pouquinho mais pra cima aqui, ó. Essa base inicial do cabelo dele, tá? Leva algumas linhas lá pra cima também. Beleza. E essa parte do desenho aqui já tá finalizada. Acho que todo desenho já tá finalizado, né? Falta só detalhezinho no cantinho do cabelo aqui, ó. Vou fazer esse encaixe aqui, que seria a parte de trás do cabelo dele, tá? Leva a linha lá pra cima. Vamos fazer mais outro encaixe aqui também. Beleza. Essa linha vai ter que chegar até lá em cima. Vamos fazer mais um aqui. Certo? E aqui tem mais uma franjinha. Essa seria a parte de trás, né? Do cabelo. Não é franja não, Diogo. Leva a linha aqui pra cima também. E mais um fio aqui também, ó. Beleza. Feito isso, então, o desenho vai estar finalizado. Vou colocar mais uma linha aqui também. Detalhes, pessoal. Você pode colocar à vontade aí, tá? Faltou a sobrancelha que eu não fiz, né? Vamos lá, ó. Aqui em cima eu vou colocar uma linha por cima do cabelo mesmo, ó. É só como se fosse mesmo aqui uma meia lua, tá? É bem simples de fazer sobrancelha. Deixar uma linha um pouco mais grossinha aqui, ó. Na parte do meio, tá? Deixa eu poder finalizar a sobrancelha dele aqui, ó. Beleza? Já ficou muito larga, eu acho, né? Mas tá beleza, vai ficar assim mesmo. Vou colocar mais uma linha aqui. Essa linha vai descer também até aqui embaixo, ó. Bem próximo aqui ao final do cabelo, né? Deixar ela um pouquinho mais larguinha também aqui, ó. Certo. A gente pode até passar já o lápis nessa região aqui também, tá? Deixando já um pouco mais sombreado essa base do olho dele também. Da sobrancelha dele também, né? Fechar aqui. Beleza. Feito. Então, pessoal, pronto o nosso desenho. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar esse mesmo lápis aqui que eu usei pra fazer toda essa parte do desenho, tá? Vou fazer todo o sombreado dele pra vocês também, tá bom? Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Ele é muito importante, tá? Também não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho aí pra você não perder os próximos vídeos. Comente aqui embaixo se você conseguiu fazer o desenho, né? E caso você não tenha conseguido, comente qual é a sua dúvida também aqui embaixo, tá bom? Forte abraço. Não esquece que o primeiro link é na descrição. Eu sempre deixo um curso de desenho que eu sempre recomendo aí pra vocês. Dá uma olhadinha ali que tá em promoção, beleza? Forte abraço. E até o próximo vídeo. Fui. Música Música